E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon. Eu estava aqui no meu momento de testar coisas novas, enfim. E eu resolvi gravar aqui pra vocês uma ideia bem bacana pra vocês praticarem aí. Por que não, né? Afinal de contas, a gente tem que estudar sempre. Eu estava estudando aqui, né? Criando algumas coisas, enfim. Melhorando a questão de timbre e por aí vai, né? E aí eu peguei e comecei a... Bom, vou gravar aqui uma base pra eu poder ficar improvisando, enfim. Mas eu gostei de uma coisa interessante que eu estava fazendo aqui, que eu acho que rola muito em muitas músicas. Que é o quê? Pegar três notinhas e ficar brincando em cima de um campo harmônico qualquer. Só que não começando em cima do campo harmônico diretamente e tal, né? Pega, por exemplo, o campo harmônico de Sol. Sol maior, né? Sol, Lá menor, Si menor, Dó, M menor e o Fá sustenido diminuto e o Sol. Isso tudo em tríades, né? Então eu pensei exatamente nas tríades. E aí eu comecei a fazer alguma coisa aqui, né? E ao invés de começar das funções tonais, né? Primeiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau. Eu comecei do quarto grau já, né? Então eu peguei o Dó e fiquei fazendo isso aqui, ó. Depois fui pro Ré. Voltei pro Dó. E aqui, simplesmente, o que eu estou fazendo? Dó, Mi, Sol pertencem à escala de Sol maior. Ré, Fá sustenido, Sol pertence à escala de Sol também. Aí depois eu vim direto aqui pro Sol, Si e Sol. Aí depois eu fiquei brincando aqui pro Mi menor, que é o Mi, o Sol e o Sol de novo. Aqui eu fico mantendo essa nota aqui, né? Fica como uma nota pedal, né? Depois vem pro Ré, aí vem pro Mi, o Fá sustenido diminuto, no caso, só que com o Sol aqui na ponta. Aí Sol, Lá menor e o Ré. E aí ficou isso aqui, ó. Olha só que interessante. Primeiro tu já treinas aí o dedilhado com a palhetada, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Começa tudo de novo. Tá legal? Então isso aqui é uma ideia com tríades, coisa simples, né? Eu somente pensei em campo harmônico de Sol e pensei nas notas de cada um pedaço da tríade, né? A tônica e a terça. Ó, fiz o Dó, Mi, Ré, Fá sustenido. Depois o Mi, Sol. Depois o Fá sustenido, Lá. Depois o Sol, Si, o Lá e o Dó. E trabalhei aqui. E olha só que bacana. Já dá pra criar um monte de movimento aqui na música, né? Somente com isso. Aí depois embaixo eu posso trabalhar outra coisa também. Então, por exemplo, sei lá. É. Sei lá, algo. Opa. Aqui, fica melhor aqui. Tudo pensando nas notas do acorde, nas tríades. Isso daí eu ensino no curso de guitarra online. Beleza então, gente? Então isso daí eu vou voltar aqui a estudar mais um pouquinho. E espero que tenham gostado. Aí surgiu meio que do nada esse vídeo. Eu, como eu fico por aqui, né? Fico treinando também, estudando. Tenho que estudar. E isso daqui eu gosto de criar essas coisas de riff, de base, de... Enfim, pensando mais, enfim, num todo, num conjunto, né? E aí quando eu subo em cima de um palco, né? Pra tocar, essas ideias que eu vou jogando aqui surgem lá em cima. Mesmo tocando algumas músicas já conhecidas por aí, eu consigo criar algumas coisas diferentes na hora que eu tô no palco. Porque, enfim, o legal é criar coisas novas aí. Mesmo que às vezes a música, o pessoal queira escutar a música igualzinha como tá no CD. Mas eu andei dando uma pesquisada aí no pessoal tocando ao vivo, as grandes bandas. E no ao vivo, o que é que eles fazem? Eles criam coisas diferentes exatamente pra gerar algo novo, né? Então eu gosto, eu gosto disso aqui. Independente se gostam ou não. Claro, se a banda me chama pra tocar um cover de tal, tal coisa, um tributo a tal, tal coisa. Aí é outra história, né? Mas se eu tenho a liberdade pra criar, eu crio. Beleza, gente? Então é isso daí. Um abraço e até o próximo vídeo.